Paz e a graça a todos os irmãos, estamos aqui nesta noite junto com os irmãos do canal Semeando Vida É uma honra estarmos aqui, junto com os irmãos, para juntos glorificar e bendizer o nome do Senhor Nesse dia eu queria contar um pouco da minha vida, quando Deus me chamou aos 12 anos de idade É interessante quando Deus me chama aos 12 anos de idade Antes, eu quero voltar um pouco dos 12 anos, aos 10 anos nós conhecemos a pastora Joana, o pastor Ostelo Que eles moram ali no Jardim Tietê, onde eles tinham a igreja, eles eram da volta de Cristo E um dia a pastora Joana viu a minha mãe subindo, tossindo E Deus falou para ela, segue aquela mulher Quando a pastora Joana chegou até a casa da minha mãe, a minha mãe estava entrando Ela falou, moça, e ali a pastora Joana falou com ela, no outro dia ela voltou lá na casa da minha mãe E ali falou de Jesus para nós, e convidou eu, meu irmão, minha mãe, meu pai para ir para a igreja Minha mãe não quis ir, mas ela acabou levando nós E chegou na igreja, eu e meu irmão, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 12 anos Nós acabamos se convertendo E ali a pastora Joana e o pastor Ostelo começou a nos ajudar Buscava nós, levava, e nós começamos a conhecer Jesus Só que quando foi aos 11 anos, nós mudamos do Jardim Tietê e vamos para o Jardim Santo André E aí nisso, a gente acabou, como que se fala, não tinha mais quem levava nós para a igreja E aí a gente, eu e meu irmão, acabamos não indo mais para lugar nenhum Nisso que nós não vamos para mais lugar nenhum, a gente agora tem que, não conhecia a igreja, não conhecia ninguém que podia levar nós Então ali a gente agora começamos a se distanciar da presença de Deus E aos meus 16 anos, quando eu tinha 16 anos, a gente começou a ir para a igreja junto com o pastor Geraldo Aleluia O pessoal conhece muito ele lá no Jardim Santo André E com o pastor Zé Pinheiro E ali ele começou a mostrar para nós a importância de buscar a Deus, estar no monte Por isso que eu gosto hoje muito do monte, porque eu comecei a aprender com eles Só que ainda jovem, o adversário ele armou, arma laços para nossas vidas Porque a palavra do Senhor vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir Mas Deus vem para que tenha vida e vida com abundância E ali a gente começa a conhecer algumas coisas O diabo ele me pega e leva eu para um lado do tráfico Só que aí eu começo a fazer algumas coisas que desagradam os olhos do Senhor E o Senhor falava todo o tempo que queria ter um encontro comigo Aí o Senhor teve um encontro comigo, tudo A gente voltou para a presença, começa a buscar a Deus de uma forma especial E nisso um dia armaram para a minha vida Teve um jovem que o nome dele é Dedê E ali aquele jovem ele pega e junto com o Albert vai até a minha casa E ali esse rapaz pega e fala assim para mim Vamos ali E ali ele começa a andar comigo E aí ele chega em um determinado local e ele fala para mim assim Ajoelha aqui porque hoje é seu último dia na terra E isso foi um dos primeiros livramentos que Deus me deu E ali eu tomo duas facadas nas costas A faca se entorta todinha E ali Deus ele me livra E aí eu fui para o Itaim Paulista Para a casa da minha irmã Não contando que aos oito anos de idade um carro passa por cima da minha cabeça Também Mas esse foi um dos livramentos que eu Lembro que quando eu estava clamando o Salmo 91 Que eu cheguei no versículo de número 7 Que diz assim Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Eu senti como dois arranhões nas minhas costas E ali aquele jovem com uma mão para trás Ele falava assim Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito E ali eu perguntei para ele o que foi Ele catou e falou assim Te dei duas facadas nas costas E a faca não entrou Ela entortou todinha Virou um jota E aí ele catou e falou assim É, você tem um Deus grande E eu falei Sim, o Deus que eu sirvo É um Deus que pode me livrar de qualquer situação Porque eu só vou morrer o dia que ele permitir E ali comecei a buscar o Senhor Buscar a Deus de uma forma tão especial E aos meus 19 anos Deus começou a fazer coisas grandiosas Comecei a pregar Fui para a Bahia Fiquei dois anos na Bahia Fazendo obras missionárias Até que então Eu volto com 22 anos Aos 22 anos Eu buscando ao Senhor Teve um dia eu contando os feitos Que Deus tinha feito E um dos feitos Um dos milagres que eu vivenciei Quando Deus começou a trabalhar na minha vida Foi ali no Sônia Maria Quando uma pessoa estava com câncer de mama E o Senhor falou assim Vai lá e diga para aquela pessoa Que hoje eu estou entrando dentro do seio dela E o Senhor mandava Como que eu colocasse a mão da pessoa E eu colocasse a mão por cima da mão da pessoa E ali Deus começava a falar De uma forma tão especial Que naquele exato momento O Senhor estava curando E a pessoa estava decretado Na segunda-feira Para arrancar a mama E ali o Senhor operou De uma forma tão gloriosa E o nome do Eterno Foi glorificado E ali a presença de Deus Começou a ser notória Deus começou a usar eu Aos 22 anos de idade Com cura, sinais e maravilhas Prodígio E ali eu conheci uma pessoa Que eu não vou citar o nome Fora de ética E aquela pessoa olhou para mim E falou assim Nossa, Valdir Você é besta Você vai para lá Você vai para cá E as pessoas Só te dão passagem Não, eu cobro para pregar E eu não sei o porquê Que Deus está mandando falar isso Se você cobra para pregar Meu irmão Chegou a hora de você pegar E ter verdadeiramente Um encontro com Cristo Eu, o apóstolo Valdir Eu mesmo Eu não cobro E ali Eu caí na besteira De ouvir aquela pessoa E a pessoa falava Olha, eu vou falar para você Púbito é poder de Deus Mas agenda é negócio E ali eu caí na besteira E comecei a fazer a mesma coisa E um dia Deus catou E o Senhor foi vendo isso Mas Deus um dia catou E falou assim Valdir Vou eu tratar contigo De uma forma que você nem imagina Bendito é o nome do Senhor E ali Eu Pregando Cobrando Pregava De manhã De tarde De noite E ali Deus começou Só me olhar E sabe quando Deus Ele começa a te olhar A te observar O interessante Que quando Deus Começa a te olhar E Deus começa a te observar Irmão É como a Bíblia fala Lá no livro de Salmo Que o salmista Davi Ele vai dizer Se eu subir Ao céu Ali o Senhor está Se eu descer ao inferno Ali o Senhor está Para onde fugirei Da tua face E ali o Senhor Me olhando O Senhor Estava Me Olhando E falando Meu filho De graça recebeste De graça dai E o Senhor Me leva Em um determinado local Eu fui pregar Numa igreja No Paraná Não lembro o nome Da igreja agora Porque faz bastante tempo E ali Eu lembro Que eu estava Quando eu fui Para ministrar Naquele local Eu falei Agora eu arrebento Saiu daqui Agora eu estouro E ali Eu falei Agora minha agenda Vai pipocar E ali eu catei Falei assim Me convidaram Eu cobrei R$1.500 Lembro como hoje E ali Quando eu cheguei Para ministrar Eu ouvi a voz de Deus Me chamando Falando Valdir E ali Eu parei Falei Estou ficando doido Agora estou ouvindo vozes E a voz de Deus Falou Valdir E eu falei Estou ficando doido Estou ouvindo vozes E ali Deus falou De novo Quando eu peguei No microfone Aí eu falei Fala Senhor Porque o teu servo ouve Ouvi a voz de Deus Falando assim Para mim Até Tudo que você tem Foi eu que te dei Os dons Os talentos É eu que te uso Para fazer os milagres É eu que te uso Para falar Você não tem nada A glória é minha A honra é minha E eu pensando Que eu era Alguma coisa Eu pensando Que eu era Bambambam Eu pensando E agora Deus Ele cata E fala assim Para mim A partir de hoje Eu arranco Tudo que você tem Os dons Os talentos Porque eu não Divido A minha glória Com ninguém Deus tirou tudo Eu pareci um novo Convertido Quando eu fui pregar As pernas Começou a tremer Não vinha nada Na minha mente E agora Eu começo a folhear A blíbia E ali eu falei Meu Deus O que é que eu vou pregar Baixei minha cabeça Coloquei o dinheiro Em cima do altar Coloquei o microfone E saí E fui embora Para minha casa Quando eu cheguei Na minha casa Eu fiz um baú De madeira Coloquei os meus livros Coloquei as bablibia Ali dentro E falei Deus A partir de hoje Eu não prego mais Deus A partir de hoje Eu não faço mais A tua obra E ali Peguei a chave Daquele cadeado Joguei dentro De um córrego Que passava No fundo De casa E falei Para mim Acabou Com três dias Isso eu estou Correndo Com três dias Alguém Isso eu tinha Vinte e nove anos E com três dias Alguém Cata e me liga E fala assim Valdir Eu estou sabendo Que você não está Mais na igreja Me ajuda a levantar Umas biqueiras Eu falei Bora Bora lá Vamos fazer Vamos fazer Acontecer A partir de hoje Eu não sou mais crente Mesmo E ali comecei A fazer tudo Que o diabo Queria Comecei a traficar Comecei a roubar E ali Deus sempre falando Comigo Usando as pessoas Para dizer Olha O Senhor vai te pegar Porém Eu falava assim Para os irmãos Quando vinha pregar Para mim Falava assim Só prega para mim Se você for Se você for crente Se você não for crente Você sai de perto de mim Que eu vou te dar madeirada Entendeu Eu estava revoltado Com o crente Estava revoltado Não queria ouvir ninguém E Deus E Deus sempre falando Vou eu tratar contigo Vou eu tratar contigo E ali Eu comecei Fazer tudo Que o diabo Queria Porque a Blíbia fala Que um abismo Chamou o outro E um abismo Foi chamando o outro E quando eu Fui ver Estava envolvido Estava fazendo Coisas Que até o diabo Duvida E aí um dia Alguém Chegou para mim Uma irmãzinha Ela catou Chegou Até onde eu estava Determinado local Que eu estava E ela falou assim Para mim Olha Eu tenho algo de Deus Para falar para você Eu falei Olha Se você vir falar de Deus Eu vou te dar um cacete Porque eu não quero saber De que ninguém prega para mim E ali ela falou assim Se você for me bater Problema seu Mas eu vou entregar O que Deus manda Ela me pegou Pelo colarinho E falou Tu vai ouvir O que Deus mandou E aí eu falo assim Ainda existe profeta Na terra Talvez Aleluia Você olha assim E fala assim Mas Deus não fala comigo Ainda existe Homens e mulheres De Deus Ainda que fala Aquilo que Deus manda Homens e mulheres De Deus Que ainda fala Aquilo que o céu manda Porque Hoje em dia As pessoas não querem Mais entregar Aquilo que o céu manda Hoje em dia As pessoas olham E falam Somente assim Escute o que eu vou te dizer As pessoas falam assim Ai vamos orar Para Deus te abençoar Não Vamos orar Para Deus libertar ele Para Deus tirar ele do tráfico Para Deus tirar ele do crime Para Deus tirar ele da vida errada Vamos orar a Deus Espero que Deus Venha libertar ele Verdadeiramente Mas não falar Que Deus vai abençoar Não Deus tem que Deus ele precisa Me pegar e tratar Com aquela pessoa E ali Deus Tratou comigo Queridos Bendito é o nome do Senhor E um dia Aconteceu algo Né Que eu não tenho O que esconder Aconteceu algo E aí eu fui resolver Esse algo Quando eu estou voltando Eu estou voltando De um ônibus E quando eu estou voltando De um ônibus E eu estava dentro do ônibus Apareceu um rapaz E ele ficou me olhando E ele ficou me olhando E aquele rapaz Ele olha para mim E ele diz assim para mim Olha Posso fazer uma pergunta? Eu falei Pode Ele falou assim Seu nome é Seu nome é Valdir Você é o presbítero Valdir? Eu falei assim Não E aí eu falei assim Não sei quem é esse rapaz E eu Catei Fiquei olhando Ele me olhando E eu desci Quando eu desci do ônibus Aquele homem olha E desce também Eu falei Pronto agora o homem Está vindo atrás de mim E o interessante Que me chama a atenção Que aquele homem Ele vem até a mim também E ele fala assim Olha Eu tenho algo de Deus Para falar para você E Deus falou Que era você E aí eu catei E falei assim Eu não Aí ele falou assim Se é você ou não é Eu não quero saber Eu só sei de uma coisa Eu saí do estado do Pernambuco E vim até aqui Porque Deus falou assim Vá Compra passagem Vai até São Paulo Você vai entrar num ônibus tal Vai ter uma pessoa tal Assim, assim, assim E o nome dele é Valdir E ele é presbítero Entrega tudo quanto eu te mandar Depois você volta e vai embora Aquele homem que falou assim Se é você ou não Você vai receber o que Deus Manda te dizer Assim manda dizer Deus para você Ou você para e volta Ou o Senhor te colocará Onde você nunca imaginou Você entrar E ali eu falei assim Meu Deus E ali aquele homem mostrou Ele falou Está vendo aqui a minha passagem? Minha passagem que eu vim E a meia noite hoje Eu estou voltando para o Pernambuco Que Deus abençoe Aquele homem sumiu do nada Eu falei Meu Deus E ali passou três dias Querido Três dias E passando três dias Queridos O que acontece? Estava ali Na casa da minha mãe Minha mãe tinha um bar Meu pai tinha um bar E ali estava tendo um forró E eu fiquei Assando carne ali com ela A madrugada inteira E quando foi por volta De umas seis horas da manhã Estava eu indo para casa Daqui a pouco Na metade do caminho Eu vejo Que estava acontecendo Um assalto E dentro daquele assalto Havia duas pessoas Assaltando um caminhão Batendo no motorista Quando eu penso que não Eu parei E ali Eu pego e falo assim O que está acontecendo? E o rapaz fala assim Por favor me ajuda Não deixa eles me bater não Não deixa eles me bater não E ali aquele homem segura Na minha blusa E fala assim Não deixa eles me matar não E ali eu vou tomar a dor Eu falo Não vocês estão doidos Não bate no homem não E ali quando pensa que não Queridos Irmãos Sabe o que aconteceu? A polícia vem dando tiro E ali eu saí correndo também Que eu saí assustado Desesperado também E nisso Fui parar em um outro Determinado local Quando eu chego Naquele determinado local Para na porta Da padaria Mais de cinco Viaturas de polícia E ali o policial Olha para mim e fala Foi você Foi você Eu falei Eu não Daqui a pouco Começam a me bater E eles começam a me bater E nisso Eles batiam a minha cabeça Na parede E ali eu comecei Cair no chão Pedir socorro E uma amiga da gente Que vendo aquilo acontecer Ela começa a chamar a população E até hoje Eu sinto ainda Umas dores de cabeça muito fortes Referente a isso E aí fui parar Dentro da cadeia Fui preso E aí o que chama atenção Que quando eu vou preso Aí eu fui para o Dakar 7 Quando eu chego em Palmares Na Ala A O que aconteceu? Assim que eu entrei no RO Deus fala com o Pastor Elso Que estava lá orando E fala assim Desce lá embaixo Que acabou de chegar Um presbítero da rua E ali o que me chama atenção Que quando eu estava ali Já estava mais revoltado ainda E aí eu falava Agora que eu vou fazer isso Vou fazer aquilo E daqui a pouco Chega o Pastor Elso ali E fala assim Cadê o presbítero Valdir Que acabou de chegar da rua Que Deus falou que ele está aqui E ali eu fiquei quieto Aí um vai olhando para o outro E alguém fala para mim Eu acho que é com você Porque você tem uma cara de crente Você tem um jeito de crente E ali veio a palavra de Deus Quando Pedro Jesus foi preso E Pedro começou a andar E as pessoas falavam para ele Olha Aquele é um deles Fala que nem ele Se veste como eles É um deles E ali eu fui ver O que aquele pastor queria Aquele pastor chega para mim E fala assim Valdir Assim manda dizer Deus para você Na rua você cobrava para pregar Aqui tu vai pregar de graça Porque através da tua pregação As lágrimas de muitas mães As lágrimas de muitas esposas Vão se secar As lágrimas de muitas pessoas E o nome do eterno vai ser glorificado Porque o Senhor te trouxe aqui Para um tratar E o tratar de Deus contigo Começa hoje Então faça tudo aquilo Que Deus te mandar E o de Deus te ordenar Querido Talvez você fale assim Ah Deus tem tanta forma de tratar Mas esse foi o jeito Que Deus tratou comigo E ali eu comecei É Falar com Deus ali E ali eu falei Tá bom pastor Então vamos fazer o seguinte Então eu só Eu só vou para a igreja Se quando eu sair do R.I.O. Eu for pago na cela da igreja E ele catou E ele catou E falou impossível Por quê? Porque Antes de ir para a cela da igreja Tinha que ficar 15 dias No meio da população Para poder ir para a cela da igreja Né? Que aí a pessoa via Que realmente Que queria servir a Deus E ali quando Passou os 10 dias Aquele funcionário Chegou ali Ele falou assim Valdir da Silva Ferreira Falei Sou eu Ele falou X55 Eu falei O X55 é o quê? Ele falou assim É ali A cela da igreja Eu fui pago direto Na cela da igreja E ali eu comecei A fazer a obra de Deus Fazer a obra de Deus E o que me chama a atenção É que quando eu fui preso É... Eu passei pelo... Pelo... Da K7 Depois eu fui de transferência Para... Para Franco da Rocha Fiquei de trânsito E aí eu fui para Reginópolis Quando eu cheguei em Reginópolis Deus ele fala Ele fala para mim assim Você vai ficar 8 meses aqui Olha que interessante E quando eu cheguei ali Me colocaram num raio de... De serviço E... E ali... É... Todo mundo falou assim Mas como você vai ficar 8 meses aqui Olha que interessante 8 meses, né? Desses 8 meses Que Deus falou que eu ia ficar ali Deus mandou eu fazer a obra E eu comecei a fazer a obra E um dia eu conheci um rapaz lá Que ele foi condenado A 300 anos de cadeia E ali ele catou e falou assim É... E ali Deus catou E mandou eu me aproximar dele E ali... É... Eu comecei a falar de Jesus para ele E ali ele catou E ali o Senhor falou assim Fala para ele que eu quero mudar a história dele E ali eu falei Olha, o Senhor quer mudar a tua história O Senhor quer mudar... Mudar a tua vida E ali ele catou e falou assim Você tem certeza do que você está falando para mim? Eu falei assim Dá um passo para Jesus Que em 3 meses Deus vai fazer algo lindo na sua vida Ótimo E ali ele catou e falou assim Como que é o negócio? Eu falei é Aceita Jesus Deixa Deus trabalhar aqui em 3 meses Deus vai fazer algo lindo O Senhor vai te tirar daqui E ele catou e falou assim Como que é? É mesmo? Eu falei é E ali ele catou e falou... Daqui a pouco ele começou É... Chamar o pessoal lá Falou que ele não queria mais saber Né? É... Do crime Não queria mais saber de nada Né? E ali ele... O que me chamou a atenção Que ele cata É... Vai para a cela da igreja lá com nós E aí o Senhor falou para mim Valdir, abre um propósito de 15 dias de jejum É... Sem comer nada E aí eu comecei aquele propósito de jejum Por quê? Eu nem sabia o porquê que eu estava abrindo o propósito Depois quando trancou todo mundo lá Ele cata, chega e fala para mim assim É... Olha pastor, você falou que Deus vai mudar a minha vida, né? Fui condenado a 300 anos de cadeia 18 homicídios nas costas Como que Deus vai mudar agora a minha vida? Você falou que em 3 meses, né? Eu falei 3 meses Deus vai mudar a tua vida E ali Deus falou Vai para o jejum Eu comecei a jejumar Jejumar Mão de Deus Eu comecei a jejumar, jejumar, jejumar E aí ele catou e falou assim Ó, mas se Deus não mudar a minha vida Quando você sair de saídinha junto comigo Eu vou te arrepentar todinho Seu crente ser vergonha Eu falei, não Deus falou E Deus vai fazer Você vai ver Ele falou Porque o que mais tem é crente picareta E eu falei, não Deus que falou E eu sei o Deus que eu sirvo O Deus que me trouxe aqui Para falar com você E ali comecei Jejumar, jejumar, jejumar Foi o primeiro dia O segundo dia O terceiro dia O quarto dia O quinto dia O sexto dia O sétimo dia O oitavo dia O décimo dia O décimo primeiro dia O décimo segundo O décimo terceiro O décimo quarto No décimo quarto dia Eu já estava debilitado E aí ele chegou lá E falou assim Pastor Pelo amor de Deus Vai comer Esquece esse negócio Que você falou para mim É De que Deus vai fazer algo Em três meses Para de fazer isso daí Você vai morrer Ó como que você está E ali Deus falou Não Fica Permanece Que eu vou Que eu vou fazer algo Décimo quinto dia Quando deu meia noite Que ia virar Décimo sexto dia Eu entreguei Voltou todas as minhas forças Passou Chegou Três meses Esse rapaz Olha para mim E fala Pastor Cadê Você falou Três meses Eu falei Então Eu falei Três meses O que não pode É virar Quatro meses Mas até três meses E trinta dias Deus pode fazer Muita coisa Quando deu Três meses E quinze dias A cadeia fechou E ali Aconteceu algo Que veio Três desembargadores Naquele local E chama aquele homem Daqui a pouco Chamaram aquele homem Aquele homem Vai lá E ali Pergunta Pergunta para ele Se ele acreditava em Deus E quando pergunta para ele Ele fala assim Sim Eu creio em Deus Né Por isso que hoje Eu sou pastor Ele já era um dos pastores também Aleluia Dentro da cadeia E ali Aqueles desembargadores Chegam para ele E falam assim Claudinei Levanta a mão para o céu Agradeça a Deus Porque a sua cadeia De trezentos anos Cai Você acaba de ganhar Duzentos e oitenta anos A sua cadeia De trezentos anos Cai Para vinte anos Arruma as tuas coisas Que você vai embora Aquele homem Tão contente E vendo o milagre de Deus Todo mundo começa a gritar Deus existe Deus existe Ei Eu quero dizer para você Que se encontra Um preso Você que encontra Dentro do cárcere Ou você que tem um parente Que está Dentro do cárcere Que você olha E fala assim Não tem mais jeito Deus está dizendo Tem jeito sim Porque a última palavra Quem dá é o Senhor O Senhor é promotor O Senhor é juiz O Senhor é desembargador Deus Ele é Aleluia Juiz dos juízes Advogado dos advogados Se essa causa está difícil O Senhor está dizendo Eu estou no controle da situação E é o meu nome Que vai ser glorificado Passou um ano Um ano E oito meses Deus me tira para fora E nisso Comecei a fazer a obra de Deus Fazendo a obra de Deus Até hoje E ali o Senhor O que me chama a atenção Que depois disso O Senhor tratou comigo O Senhor fez tudo O que o Senhor fez E aí continuei Continuei na presença de Deus Buscando ao Senhor E o que me chama a atenção No dia de hoje Sabe o que é Que hoje As pessoas olham para mim O Senhor me exaltou De uma forma Tão tremenda Que antigamente Eu parava Numa Numa blitz Ou quando Eu era abordado Os policiais puxavam Parecia que eu tinha Que eu tinha sido preso Hoje o meu nome Saiu do sistema Deus apagou O meu nome Então vale a pena Servir a Deus E nisso Deus foi trabalhando Deus foi tratando Deus foi movendo E o tratar de Deus Comigo Foi doído Então Há momentos Que a gente Achamos Que o meio Evangélico Hoje As pessoas Acham que o meio Evangélico Hoje É uma forma De ganhar dinheiro E a palavra de Deus Fala que não O Senhor Chamou eu e você Para pregar A Boas Novas Porque a Bíblia Vai falar lá no livro A qual escreveu Isaías 60 No seu versículo De número primeiro Levanta-te e resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti E quando a glória do Senhor Ela vai nascendo sobre ti O Senhor Ele vai Vai trabalhando O Senhor Vai operando O Senhor Vai fazendo Entendeu? O Senhor Ele vai É Movendo sobre nós E o Senhor Nos chamou É Para Pregar A Boas Novas E não para Gente Hoje Como muitas pessoas As pessoas Querem orar Querem cobrar Por uma oração As pessoas Querem falar de Deus Daqui a pouco Fala em mão Antigamente As pessoas falavam assim Faz um depósito Hoje não Hoje as pessoas Diz Faz um pix E isso Está acabando Com o chamado Propósito de Deus Porque o chamado De Deus Para mim Para a tua vida Está lá no livro De Lucas Que é Ide por todo mundo Pregai o evangelho A todas criaturas O Senhor Chamou eu e você Para ide Por todo mundo Pregai o evangelho A todas criaturas E aí o Senhor Foi trabalhando O Senhor Foi tratando E eu posso dizer Que aí o Senhor Me pega Me colocou Eu posso dizer Que Deus fez comigo Que nem José O Senhor Trabalhou de uma forma Na minha vida Tão especial Né E aí eu saí de lá Comecei a fazer A obra de Deus E o Senhor Começou a trabalhar A tratar De uma forma tremenda Né E quando foi Em 2017 Deus ele olha Para mim E fala assim Valdir Eu vou soprar O teu nome na terra E o que me chama A atenção Que quando Deus fala Que ia soprar O meu nome Na terra Eu falei Deus Como E ali o Senhor Preparou Que eu fui parar Dentro da Expor Cristã 2017 E o que me chamou A atenção Quando Deus Ele me chama Ali É Que eu conheci Algumas pessoas E Deus fala Para mim Você vai Para o Rio de Janeiro E quando Deus Fala para mim Que eu ia Para o Rio de Janeiro O que me chamou A atenção Deus usou O pastor Onésio Para 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 me convidar O apóstolo Onésio Para mim Para ir lá Para o Rio E eu fui Para Niterói Só que eu estava Em casa E aí eu estava Me preparando Ele falou assim Olha A igreja Vai Vai arcar Com todas As despesas Suas Só que Quando faltou Três dias Para o evento O pastor Onésio Me liga E fala Varão Não vai dar Para você Vim Por quê? Porque a gente Teve um gasto A mais E nós não Vamos ter como Trazer o Senhor E o que me chamou A atenção Que Deus falou Para mim Não desmarca E eu falei Pastor Mesmo assim Eu vou E ali Eu falei Para ele Apóstolo Mesmo assim Eu vou O Senhor Mandou eu ir E eu vou Estar indo sim Sem problema nenhum Quando Aí Faltando um dia Eu lembro Como hoje Eu estou passando As minhas roupas Ali Na casa Da minha mãe E a minha mãe Fala assim Para mim Você vai para onde? Eu falei Eu vou para o Rio E ela falou Mas como você vai Sem dinheiro? Eu falei Eu vou para o Rio E ali Orando ao Senhor E ali Sai o de manhã E eu fui Para o Rio Peguei Fui com ela De metrô Cheguei na rodoviária Quando eu estou Descendo a escada Irmãos Isso daí foi Algo notório Na minha vida Também Que quando eu estou Chegando ali Deus ele cata E fala assim O meu telefone Toca E quem atendeu Foi o doutor José Eduardo Do Ávila Lá de Bauru E ele fala assim Ele me chamou Ele falou Ele falou assim Pastor Valdir Eu estava em casa E Deus me incomodou E mandou eu ir Até a lotérica Para depositar Um dinheiro Para ti E ali Eu não tinha um real Irmão Para ir para o Rio de Janeiro Não tinha um real E ali Até minha mãe Cato falou Eu quero ver Você embarcando Sem dinheiro E eu falei Deus falou Deus ele Vai se responsabilizar Deus vai preparar E no último momento Irmão No último minuto Deus preparou Eu fui para o Rio Chegou no Rio Deus usou ali Alguns missionários Que veio dos Estados Unidos Isso que eu estou contando Pastor Onésio Foi testemunha ali Eles falaram comigo Deus usou eles Para abençoar a minha vida Honrar a minha vida E no dia Que eu cheguei no Rio Deus fez Coisas tão lindas Tão lindas De uma forma Tão especial Que eu olhei assim E falei Deus Como que pode Isso acontecer E o Senhor Falou assim Para mim Usando aqueles missionários Que estavam ali Naquele evento Dizendo assim Para mim Olha Deus soprará O teu nome E quando Deus soprar O teu nome Continue na mesma humildade Continua na mesma essência Não perca a presença Porque a presença É algo que nós Não podemos perder Então Eu Eu recebi aquilo E ali O Senhor Começou a trabalhar De uma forma especial Aí fui consagrado A bispo Hoje sou apóstolo Mas aonde Deus tem mandado Onde Deus tem enviado Deus me tira De um barraco De madeira E o Senhor Soprou o meu nome Assim Hoje eu tenho Que agradecer Antigamente Eu vivia Da ajuda Das pessoas Antigamente Eu tinha que ficar Pedindo Ajuda Né Ou Dobrava o joelho Interessante Que eu dobrava o joelho De manhã Falava Deus Eu estou Sem arroz E quando Era A tarde Deus Providenciava O arroz Quantas das vezes Não tinha o leite Dos meus filhos E eu orava Deus Falava Deus Não tem o leite Quando era A tarde Deus Preparava o leite E ali O Senhor Começou a trabalhar De uma forma Tão especial Sobre a minha vida Que ali Eu comecei a aprender Ser dependente De Deus Porque quando Nós somos Dependentes De Deus Quando nós Estamos Verdadeiramente No propósito De Deus O Senhor Ele vai Abrangindo O Senhor Vai preparando Tudo Para nós Talvez você Que está ouvindo Você que está Presenciando Esse testemunho Pode falar assim Mas como Que Deus Pode fazer Eu não sei O que você Está passando Eu não sei O que você Está vivenciando Mas o Senhor Está dizendo assim Ei Para de confiar No homem Porque o homem Confia na força Do seu braço Porque quando a Bíblia Vai dizer Maldito homem Que confia no homem Não é que Não é para você Confiar nas pessoas Mas Deus Está falando Ei Para de confiar Na sua força Própria Na força Do seu braço Porque na força Do teu braço Você não vai chegar A lugar nenhum Mas se você Deixar Deus Ele ser a essência Deus Ele ser a presença Deus se fazer notório Você ser dependente De Deus O Senhor Ele vai trabalhar De uma forma Tão gloriosa Que o nome do eterno Vai ser glorificado Na tua vida E aí Você vai ver Que Deus É aquele Que cuida Ele cuida Da tua casa Ele cuida Da tua família Ele cuida Dos teus projetos Ele cuida De tudo Que você colocou Na mão dele Ele cuida E ele é o Deus Que se responsabiliza Bendita Bendita é o nome Do eterno E o eterno Está trabalhando O eterno Está dizendo Deixa eu Ser a prioridade Porque quando Ele é a prioridade Aleluia Ele começa A mover No mundo espiritual No mundo material E as coisas Começam a se encaixar De uma forma gloriosa E ali Deus começou A falar comigo Deus começou A agir Eu comecei A fazer a obra De Deus Ali no rio Fiquei três dias Depois eu Volto para São Paulo Quando eu volto Para São Paulo Deus Ele tinha preparado Uma quantia Para mim E ali o Senhor Não precisei Cobrar Não precisei Fazer nada O Senhor Catói falou assim Valdir Eu cuido De você Eu sou o Deus Que te capacita Sou eu Que providencio Porque assim O que me chama A atenção Quando Deus Manda O providencio O profeta Elias E aleluia Para o ribeiro De querite Ele diz assim Para Elias Elias Desce para o ribeiro De querite Porque eu já Eu já Preparei os corvos Deus já tinha Preparado os corvos Para trabalhar A favor de Elias Deus já tinha Preparado os corvos Deus não falou Para Elias Desce lá Porque eu vou Preparar Não Porque eu já Porque eu já Preparei Eu já Trouxe a provisão Aleluia Deus já tinha Preparado os corvos Para levar Pão Para levar Aleluia A provisão Para Elias Então Nesse dia Chamado hoje Deus está dizendo Assim Ei Não fica preocupado Não deixa nada Tirar o teu foco Porque é Deus Que está preparando Deus está providenciando Ele já preparou Aleluia O maná Para você Está entendendo Querido O Senhor O Senhor É aquele A qual está Trabalhando O Senhor É aquele Que está Trazendo A provisão Para a tua vida E ali eu comecei A aprender A ser dependente De Deus Porque Deus Já estava Cuidando de mim Né E nisso Quando eu volto Do Rio Deus já tinha Providenciado Tudo que tinha Providenciado Aí Deus Me tira De um barraco De madeira E me leva Para um outro Local Nesse outro local Deus começa A fazer coisas Gloriosas Eu fui Para a casa Da pastora Solange Silva E ali eu começo A vivenciar Um outro milagre Da parte de Deus Porque eu vi Aquela mulher Orando de manhã De tarde e de noite Eu vi aquela mulher Orando de manhã De tarde e de noite E um dia Ela chegou para mim E falou assim Valdir Vamos fazer compra E ali estava eu Ela O Paulo E ela chama o Damião E fala assim Aí o Damião Olha para ela E ela fala assim Vamos fazer compra E ali eu vi Quando aquela mulher Levanta seu cartão Para cima É algo muito Muito interessante Que eu vou falar aqui Você pode falar assim Não Ela já tinha Não Porque ela mandou A filha dela Ir lá na lotérica Tirar o extrato Estava zero zero Eu vi E ali ela levanta Aquele cartão Para cima E fala Deus O Senhor falou Que não era para mim Trabalhar Deus O Senhor falou Que iria cuidar de mim E eu olhei Aquele negócio Eu falei Como? Um negócio desse E ali eu comecei A ver Os feitos Deus fazendo ali E ali eu fui com ela Quando chegou Ela fez a compra E o que me chama atenção Que foi aqui No mercado baronesa Ela foi conosco E a gente desceu Com ela E chegando ali No baronesa Ela fez a compra dela Colocou no carrinho E Deus começou A me ensinar Olha que interessante Deus começa a me ensinar Deus estava falando Valdir Você não vai É viver O que todo mundo Veve Você vai viver O meu sobrenatural E ali Deus Começa a fazer Um sobrenatural E ali eu vendo Aquela mulher Orando Daqui a pouco Nós vamos fazer Compra Ela faz a compra Dela Quando ela chega No caixa Eu lembro Eu lembro Como hoje O pastor Paulo Passa Para o outro lado O Damião Está lá Na frente E ali ela fala Valdir Passa tudo E eu começo A colocar Eu falei Meu Deus Esse cartão Não vai passar E nós Vai ter que fazer O que? Deixar tudo ali Olha que interessante Aí Quando terminou De passar tudo A mulher pergunta Para ela Dinheiro ou cartão? Ela Cartão E aí eu fiquei Olhando Falei Meu Deus do céu Eu nunca tinha Vivenciado aquilo Porque a Blíbia Vai falar O que? Lá no livro De Hebreus Que a fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se vê Mas a prova Daquelas Que se espera E o que me chamou A atenção Que ali Eu nunca tinha Vivenciado O negócio daquele E ali Deus Me chama Para vivenciar milagres Agora Deus Fala assim Olha Você agora Vai começar A vivenciar milagres E aprender Como Gerar o teu milagre E ali O que me chamou A atenção Que Aquela mulher Agora Começa É Coloca o cartão Na maquininha E ali Ela digita A senha Daqui a pouco E eu já estava Esperando Lá do outro lado Colocando as coisas Na sacola Mas já esperando Para deixar o carrinho Lá E aí Daqui a pouco Aquela mulher Do caixa Cata e fala Sim Pronto Passou com sucesso Está aqui Aí o Catoi Falou para ela Volte sempre E ali o Catoi Falei assim Como pode De Deus Como pode E ali eu falei Para ela Me ensina Isso daí Ela falou assim Valdir Eu comecei Eu comecei a viver Mas não Eu tenho Eu tenho o contato Dela E ela E ela pode Falar isso Para você Ela fala Não Valdir Vivenciou Milagre Aleluia E ali Deus Falou assim Eu estou te chamando Para um novo nível De milagre Eu estou te chamando Para um novo nível Espiritual Sabe O que é você Vivenciar um novo nível Espiritual É você Não Ficar Esperando Algo terreno Mas você está Esperando Algo celestial Algo do céu Chegar Bendito é o nome Do Senhor E ali Fomos para a casa Dela Fiquei um bom tempo Ali na casa Dela Com ela Depois Deus falou Assim Agora eu vou te tirar Para um outro local E ali eu comecei A vivenciar Milagre E ali Comecei a fazer A obra de Deus Sem esperar Nada em troca Nada de ninguém Bendito é o nome Do Senhor Até que um dia Deus cata E fala assim Para mim Em 2018 Deus olha para mim E fala assim Valdir Agora Chegou a hora De você Vivenciar Os teus próprios Milagres E ali eu comecei Ali na Na casa Eu fui numa campanha Na casa Da pastora Sandra Ali Dentro Do Do Elba Do Madalena Ali E ali Deus já estava Me usando De uma forma Tão especial E nisso que Deus Comece a me usar De uma forma Tão especial Um dia Deus cata E fala assim Hoje você vai Vivenciar O meu milagre Que você Vivenciou Lá na casa Da pastora Solange E ali Deus manda Eu chamar O povo E eu falei Eu não sei Por que Deus Está falando Deus está falando Para vocês Trazer Você que tem Benefício Traz seu cartão Aqui E ali o Senhor Falou assim Pede para quem Eu ouvi a voz De Deus Falando comigo Bem nítido Fala para quem Tem benefício Trazer o cartão Aqui Daqui a pouco A gente começou A orar A gente começou A buscar o Senhor E muitas pessoas Estavam com os seus Cartão dos benefícios Tudo bloqueado Quando eu terminei A oração Deus falou assim Manda eles Ir amanhã No banco Porque vai estar lá E eu falei assim Manda dizer Deus Bendito é o nome do Senhor Se eu sou profeta de Deus E Deus está falando Na minha boca Você pode ir lá amanhã Que vai estar O dinheiro na conta As pessoas foram O dinheiro estava na conta Quando isso foi Numa terça-feira Quando foi na quinta-feira Que eu voltei lá As pessoas falaram Bispo Já era bispo Bispo Nós temos algo De Deus para falar Sabe aquela oração Que você fez na terça-feira Deus respondeu A tua oração E nós foi lá E para a honra e glória Do Senhor O dinheiro estava na conta Deus começou A fazer milagre Deus começou a operar E ali o Senhor Falou assim Eu te chamo agora Para vivenciar Mais milagre Você não vai ser Mais aquele Valdir Você vai ser Um Valdir diferente Porque é a minha glória É a minha presença É a minha essência Que vai impactar A tua vida É a minha glória É a minha essência Que vai falar Com as pessoas E agora Deus começa a fazer Algo muito Muito tremendo Coisa notória Deus começou a curar Deus começou a libertar Deus começou a transformar Ali E ali começou a ficar Pequeno 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 Aí agora Deus fala Sai daqui Agora vai para outro local E ali Deus Começa a trabalhar Querido O que eu quero dizer Com isso Porque Deus está dizendo Assim para mim Para você Talvez você está No anonimato Talvez Deus falou Para você Se reserva Mas quando você Se reserva Quando você sai Quando você entra No anonimato Por Deus É porque Deus está dizendo Assim Olha eu quero trabalhar Na tua vida E nisso que Deus está dizendo Eu quero trabalhar Na tua vida O Senhor está dizendo Assim Eu quero soprar O teu nome E não que o homem Seja glorificado Mas para que a minha glória O meu nome Seja glorificado Para que a minha glória Seja manifestado Em ti E que as pessoas Vejam Não você Mas que as pessoas Venham ver A glória de Deus Se manifestando E ali Deus começou De uma forma Tão especial E o que me chamou A atenção Que um dia Eu fui arrumar Um emprego E ali naquele emprego Deus ele permitiu Eu ficar apenas Três meses E ali eu fui Para casa chorando Falando Deus e agora Eu não tenho mais emprego Deus agora Eu não tenho mais E agora O Espírito de Deus Eu estava no computador Querido Deus começa a falar Comigo assim Abre o computador Baixa tal programa A bendita É o nome do Senhor Eu nunca fiz um curso De De design gráfico E ali o Espírito Santo Começou a falar É assim 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 Que você vai fazendo E ali eu comecei a fazer Fiz o meu primeiro cartão De visita E ali Comecei a fazer Fazer E ali Deus foi me honrando Deus foi me abençoando E o Senhor foi trabalhando E ali o Senhor foi fazendo De uma forma Tão especial As pessoas olham As pessoas olham para mim E falam assim Meu como você consegue Fazer as coisas Eu falo Não é eu É o Espírito de Deus Que vai falando Olha faz assim Que vai dar certo Faz assim Que vai dar certo Faz assim Que vai dar certo Ei sabe o que eu quero Te dizer com isso Talvez você está preocupado Falando Deus como que eu vai ser Deus como que vai acontecer E Deus está dizendo Não é como que vai ser Não é como que vai acontecer Deus está dizendo assim Ei Seja dependente de mim E ali Deus me exaltou Deus me honrou E dentro disso Que Deus me dá Me dá a gráfica Que eu faço Os meus primeiros Cartõezinhos de visita E ali o Senhor falou A partir de hoje Vai ser assim Vem uma proposta Irmãos Muito tentadora A qual pessoas falaram Para mim Olha É A gente tem uma proposta Para você Que você vai ganhar Muito dinheiro E ali era para mim Fazer algumas documentações Né E essas documentações Eu iria ganhar Muito dinheiro Por semana E ali Eu catei E falei assim Não vou dar resposta Nenhuma não Eu vou pensar Amanhã vocês voltam aqui E aí a gente conversa E ali Eu fui dormir E nisso que eu fui dormir Eu tive um sonho E o sonho de Deus Para a minha vida Foi Eu via como É A polícia Batendo na minha porta E ali A polícia entrava Tudo E eu apresentava A documentação Da empresa Tudo E ali Quando eu penso Que não Eles cantavam E falavam assim Assim ó Não tem nada A gente está vendo Documentação aqui Vamos embora Daqui a pouco Uma das minhas impressoras Começava a imprimir E nisso Teve um que voltava Para ver O que estava imprimido No sonho Isso no sonho E ali ele olhava E ali ele olhava Quando ele via Ele via os documentos Sendo impresso E ali ele falava assim Ó Mete o grampo nele E vamos levar Porque Ele Ele está fazendo Falsificação de documentos E ali eu saia É Algemado Né E o pessoal ficava Olha Mas não é o pastor Mas não era o apóstolo E tal Isso no sonho Quando foi no outro dia Que o rapaz chegou lá Para falar comigo Eu falei assim Olha Eu não vou fazer não Porque o céu Não me permitiu Né Talvez você Que está aí Está tendo propósito Mas Deus está dizendo Para você Quem te exalta Sou eu Não Não vai buscar Aquilo que Deus Não mandou Por quê? Quando você vai buscar Aquilo que Deus Não mandou Aí você Se quebra todinho Então Se Deus mandou Você ficar no anonimato Quietinho Está passando pela prova Mas vai dando glória a Deus Porque no tempo oportuno O Senhor te tirará Do anonimato E fará você se assentar Em meio aos príncipes Hoje as pessoas me veem E falam assim Nossa Nem parece mais aquela pessoa As pessoas me veem E falam assim Nossa Como que você mudou Bendito é o nome do Senhor E hoje O nome do Senhor É glorificado O que que eu quero dizer Bom Você pode correr do chamado Você pode correr do propósito Você pode correr O quanto você quiser Mas Deus Quando Deus escolheu Quando Deus chamou Quando Deus capacitou Não adianta Eu e você Querer correr Porque Deus Não capacita Os capacitados Deus pega O que não é capacitado Deus não Não chama O Bendito é o nome do Senhor Aquele que tem potencial Não Deus escolhe Os escolhidos Não é você Que escolheu a Deus Mas Deus escolheu você Então o Senhor O Senhor está dizendo Ei Neste dia chamado Hoje É os céus Que te escolheu Para vivenciar O milagre Assim como o Senhor Fez na minha vida O Senhor Fez eu passar Por tudo isso Mas o nome dele Aleluia Para fazer a grande obra Sabe o que eu quero te dizer O Senhor está te chamando Para a grande obra Então não fique pasmo Não se detenha Não olha para a direita Não olha para a esquerda Mas olha somente Para o alvo Que se chama Jesus Porque a roupa vai ficar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Eterno Eu vou falar Alguma Algo Algo que o Senhor Está me dizendo aqui Você que está preocupado Em fama Em título Em estátua Deus está dizendo Ei Não te preocupa com fama Não te preocupa com título Não te preocupa com estátua Porque quando o Senhor quer É Ele que prepara É Ele que chama É Ele que traz É Ele que faz Bendito é o nome do Senhor E o céu está dizendo Para alguém que está Me ouvindo agora É Ele que vai te tirar Do anonimato E vai te colocar Para se assentar Aleluia Em meio aos príncipes É o Senhor Que te tira Do anonimato E te traz Para sentar No meio dos príncipes Deus está me dizendo Aqui Nesta noite Lá para Canto que menência Lá para Candarápia Lá para Canto Reminar Gassúria Que Ele entra Lá para Candarápia Lá para Candarápia Dentro do vale Ele entra Dentro da tempestade Lá para Canto Résia O vento pode estar Batendo Lá para Caiazonda O mar pode Estar Lá para Candarápia Porque o vento É contrário Mas o Senhor É aquele A qual Peleja O Senhor É aquele A qual Trabalha O Senhor É aquele A qual Aleluia Está te chamando E está dizendo Ei Aleluia Para de viver A mesmice Saia da mesmice Lá para Candarápia O céu O céu Está me Dizendo Ei Pelo Quanto Você Estiver Preocupado Com fama Com título Com status Nada Vai acontecer Mas E Alá para Candarápia Quando Você Começar Vivenciar Alá para Candarápia O meu Chamado O meu Propósito Alá para Cantorrecia Eu Alá para Caio E te tiro Do anonimato E faço Você ser Que nem José José Foi esquecido Pelos irmãos José Foi jogado Na cisterna Estava Esquecido Foi vendido Estava Esquecido Estava na Casa de Portifá Estava Esquecido Foi para Prisão Estava Esquecido Mas Alá para Candarápia A túnica Que seu pai Deu Que destacou Foi arrancado Mas Deus falou José Tiraram A túnica De destaque Da tua Vida Mas Hoje Alá para Candarápia Eu Te tiro Do anonimato Porque Eu estou Dando um sonho A faraó E faraó Vai vir Chamar Você Deus Está Dizendo Assim Ei Nem Que eu Tenha Que Te Trazer A existência Aquilo Que não Tem Existência Para Honrar A tua Vida Eu Vou Fazer E vou Te Honrar Alá para Candarápia Que Deus Continue Te Abençoando Que Deus Continue Fazendo Algo Glorioso Neste Dia Chamado Hoje Em Em nome Em nome De Jesus Amém Querido Que Deus Continue Te Honrando Te Abençoando E Hoje Eu Tenho Mais de Mil Motivos Para Adorar A Deus Porque As cicatrizes Muitas das Vezes A gente Estou Com Aquelas Cicatrizes E Ali Aleluia A gente Olha Não Vê Nada Não Vê Solução Não Vê Escape Mas Aleluia O céu Vem E Mostra Que Nós Temos Hoje Mais De Mil Motivos Para Adorar A Deus Porque Ele Faz No Tempo Certo Quero Deixar O meu Contato Você Que Queira Está Nos Convidando Para Estar Ministrando Na Tua Igreja Vou Deixar Aqui Embaixo O Contato Que É 011 9 4 7 5 3 37 7 8 Apóstolo Valdir Ferreira Amém Que Deus Te Abençoe E Não Deixa Jesus Por Nada Amém Canal Semeando Vida Deus Dá O Crescimento A Semente Que É Plantada Em Terra Boa Deixe Aqui O Seu Comentário Se Inscreva No Canal E Ative As Notificações Para Receber Mais Conteúdos Que Irão Abençoar A Sua Vida Até A Próxima E Fiquem Com Deus